Olá, eu sou Flávia, sou somelheira aqui no Divino e hoje nós vamos falar sobre uma das denominações mais antigas do mundo. É claro que a gente está falando de Chianti, que fica lá na Toscana, Itália. Para quem não sabe, Chianti é cheio de sub-regiões como Senessin, Fiorentini e Ruffini. Hoje a gente tem aqui o Chianti Sepaiano, Tenuta di Sepaiano. Bora degustar comigo? Vamos falar então desse vinho? Tenuta di Sepaiano é um corte de Sangiovese e Cabernet Sauvignon. Sangiovese é a uva emblemática lá da região da Toscana e é claro que não poderia faltar aqui. Alguns rótulos terão na frente superior, iriserva ou granselecione, que significa que eles passaram um pouco mais de tempo em barrica de carvalho ou em madeira. A coloração dele é um rubi muito claro, tradicional da casta Sangiovese. Lembrando que para ser um Chianti ele tem que ter no mínimo 75% de Sangiovese. Aqui a gente ainda tem um pouquinho de Cabernet Sauvignon, tradicional ter castas internacionais nesses vinhos. O rubi clarinho é cheio de pernas aqui. Também expressa a acolicidade do vinho. De aroma, a gente tem aromas frescos de frutas vermelhas em compota, como morango ou cereja e até um toque de especiaria. Vamos para a boca? A gente tem aqui uma acidez super refrescante e é claro que é tradicional nesses vinhos italianos. Para harmonizar eu indico um prato típico lá da Itália, a pizza margherita ou até mesmo uma boa massa ao molho sugo com molho de tomate, que tem uma alta acidez e vai harmonizar legal aqui. O Tenuta Sepaiano Chianti é da safra de 2018 e foi uma das safras mais excepcionais lá na região de Chianti. Eu espero que vocês tenham gostado dessa belíssima viagem à Itália. Não deixem de dar um like nesse vídeo, compartilhar com algum amigo e é claro de seguir o canal. Muito obrigada, até logo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho